A minha velha sempre me disse Meu filho, meu filho, meu filho Quem vê cara não vê coração Então meu filho me presta atenção Mas eu não liguei Do que a velha falou Eu continuei, continuei Acreditar na amador Mas me doeu minha mãe Por não acreditar em ti Hoje eu estou arrependido Eu e minha mãe Corno dói, dói, dói Do que a amador me fez minha mãe Até agora não consigo acreditar Iê, 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 iê Baま, do eu se Dos grandes vitórias lutas zerando o pequeno Ao saber passear dá valor a espaços e médios Lég doloros e risos a rotina desses ciclos Tu me der preparada para isso Podia te prometi seu E terra, mãe, não tenho Mas por saber que amor exagero tanto De quem ama e deixar de ser mais velho Bem, deixa de ser Podia te prometir estar contigo o tempo inteiro Canta ainda uma outra cena Ela já finalizou O tudo quanto ela projetou Mas agora o que lhe falta É um amor Até dá pra ver Nos seus olhos Que apesar de tudo é infeliz Ela precisa de alguém Pra ser ainda mais feliz Ela procura Um doce amor Oh mãe Esse mundo que nós vivemos Sem me dizeres que tem mais bondade Do que a maldade Não vou acreditar Vou dizer que não queres me falar a verdade Se os que me prometeram Até hoje não aparecer mais Levaram minha guitarra Só penso que tragam ela de voltar Devolvem só Devolvem só Canta uma outra cena Ok, tá bem No momento que eu precisei Ao meu lado só tem você Me amaste como ninguém Me amaste como eu te amei Não procuro motivos não De dizer que já não Não, não, não Eu não sou como aqueles não Confia no teu e razão Nós não temos orgulho não Nós apenas temos conexão Desculpa aí Eu venho do Marçal Marçal é Marçal, Marçal Ah, aqui do Marçal E quem você vai nos apresentar Vou apresentar um Afronidia Um Afronidia Mas é assim meio melódico É assim Segura só o meu micro Se ligou, está muito romântico É assim Terás o meu sim Se apresentar Marçal De frente Que já ouvi Tá, tá bem Tá, tá bem Eu vou no lixo Procura plástico Não tem nada Tô aí pesar Vou no lixo Procura plástico Não tem nada Tô aí pesar Mamã perdoa a visão Papã nos fugiu Não tem nada Tô aí pesar Só faço isso Pra ajudar a mamã Bateria estragado Ferro e alumínio Não tem nada Tô aí pesar Tô aí Tô aí Tô aí Mamã Eu tô aí Tô aí Papã Não tem nada Tô aí pesar Já faz tempo Mano Gil Fonchain Essa dança está me fazendo mal Está me deixando irracional Esse choco não é normal Já cantas assim? Canto assim Apresenta uma outra cena mais vibrante Não posso ouvir nada do que falo Ah, posso, posso o que é? Pode fazer tudo o que você quer Ok Essa dança está me fazendo mal Está me deixando irracional Tenho sempre perguntado Por que que eu já não me envolvo com alguém Disso eu nunca quis falar Só pra mim não lembrar daquilo que passei Ai como doido descobri Que o amor da sua vida ama outro alguém E que tu tens de aceitar Por saber que ninguém é dono de ninguém Mas Já faz algum tempo Que eu não vos vejo Ainda assim mesmo Esperança eu não perco Até pode demorar Mas as coisas vão mudar É preciso acreditar Trabalhar pra realizar Até pode demorar Mas as coisas vão mudar Pensei tu eras cobra da farmácia Afinal é escobra venenosa Vieste me venenar E eu vou te processar E eu vou te declarar Até o diabo sabes bem Tu és minha Tu és minha Eu preciso do teu passo Para fumar o compasso Com esse gesto Quero um esquema atraente E te arrasto o meu corpo Do teu jeito Me julgam por fora Não sabem meu sonho Não imito Ir à lua de mel Após o matrimônio Casamento Meu desejo é te levar Aonde nem sequer Nunca lá fui